Morte abraço família, pra quem tava numa guarda dessa, só acompanha, desse jeitão M-E-T-R-I-A-L-H-A, M-E-T-R-I-A-L-H-A Só quem fecha cruz metralha, joga as pistola pro ar Só quem fecha cruz metralha, joga as pistola pro ar M-E-T-R-I-A-L-H-A, M-E-T-R-I-A-L-H-A Só quem fecha cruz metralha, joga as pistola pro ar Só quem fecha cruz metralha, joga os fuzil pro ar Só quem fecha cruz metralha Todas quebrada iluminada pelo senhor que guia lá de cima E protege as famílias, comunidade até mesmo favela Becuziqui ela nóz é sintonia Sintonia no ar, é nóz que tá então pode gritar Sintonia no ar, é nóz que tá então pode gritar O BDP ele vai te falar, essa é assim que eu tento decorar Ah, cê tá em Osasca e o Afeganistão Jardim Padroeira e a mesma fita Lá no Cipaba, Casina, Moco, BDP Estrada, não de maloca Na fazendinha, só moleque zica Que tá preparado pra qualquer fita No campo, limpo, na figueira Grande nó de chave e bola O skunk na planta e de jet na sul E deu as novinha resumo na favela Do cabeirinha no parque do engenho Tipo, a sorrentela joga na cara Desenvolvendo, onde nós passa Tá sempre a milhão, roletando Pelas ruas do capão Liguei os parceiros, colhei na fundão Onde reside só o menino bom Fui no pinhão de bode sem camisa Passei no Lucélia e no Joaniza Dentro do calco, vidro lacrado Eu e a bandida fechando Ele pra fumaça, pro alto tomamos de assalto Pra completar tinha mais três amigas É só um lance, nada de romance Dei fuga nas mina e fui pra esperança Estrajado de seta pra não se perder Em cima da teneira todo de ciclone Mas tava chique e elegante E na vila miséria os menores aceleram De moto sem faca, mó chave de quebra A roleteira assusta na fuga Eles reduz na curva e na reta não pega Embuda as artes eu deixo meu salve Pra todas da tona e todos parceiro Com doze mola de pula mansão O bonde tá formado pra ganhar dinheiro Tá com pataco na bola de meio Os peixe tá nadando dentro da caiteira Vale pesado é do jangadeiro Queima é silotada, tá na salgueira E os menor não tá de brincadeira No prautistei descendo a ladeira Arrancou a placa, explodiu a lanterna De chava sem dó e acaba a cabeta E acaba a cabeta Na favela da Quatro, no Tijuco Preto Jandira, Zé, o Sabijade, Tereza Vila, Dinamarca, Guarulhos, Estrala No jardim mais os menor é doideira No veracite as morto chavaiada Dá um flofo de uísque e outro de cerveja A pedida em prazo na onda da bala E a brisa do lança sobe pra cabeça Mova o curvo que ela joga na cara E sarra na pistola dos menor Boque, cadinha em porango No jardim amanda Em parelheiros os menor é mó treta Os menor é mó treta No morro do sabão Sabe pros vilã Tu fecha com o primeiro Sou moleque zica Jardim Anistela Tá com onda ceia Não posso esquecer de caralho Os menor é mesmo afim Pitá Na cidade Aristom Sou a menor divisão No morro do amor Na vila Raizonde toca meu som Mó satisfação Na zona leste ou na invasão No jardim Aracilha Ou lá na colina Zaira Mauá Nova Galvão Pau dá um pinhão Na Baixada Santis E trombei Um parceiro da Antiga Passei no Caxeta México 70 Cendinho Verdão na praia da Biquinha Na vila Júlia Ou na vila Esperança Vila Margarida Vila União Jardim Aracati Salve e Guatemi O jardim Eliana E a climação já de Luciana Nós não se emociona e no Santa Maria Sabe como é, fuga dos botos Menor desenrola, parou na favela Do Inho Kuné, Piratininga Nós taco do verde, vamos tacar fogo No Jaguaré, no Jardim de Abril Os moleque sumiu, acelerando Foi de a Nova Zemil, Vila Paulinha Ou lá no Tamoio, de um dia Aí só tem moleque louco Aparecida, salve pra Campinas A Vila Sabrina e a Vila Ed Um forte abraço pra todos os parceiros Que é de Perus e da zona oeste Cidade que é meu Ipoá Mesmo a fita lá da lado é nós que tá Na Vila São José, tu sabe como é No Santa Cruz nem preciso falar De noite e de dia, estrala, loja E os menor tá de fura pronto pra trocar Disposição, sempre corre na B Um salve, sapo, pêmbio, Jardim Canadá Disposição, sempre corre na B Um salve, sapo, pêmbio, Jardim Canadá Ah, 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 ah Desse jeitão todas quebradas Cinco mais uma pesada que vai estralar Enquanto nós cria invejoso Copia a concorrência Vamos se movimentar É o Simão Metralha Pensadão na pista Deus abençoou Nós vai representar Hashtag sente o peso É o BDP Pode gritar Hashtag sente o peso É o BDP Pode gritar Enquanto nós cria invejoso Copia a concorrência Vamos se movimentar É o Simão Metralha Boladão na pista Deus abençoou Nós vai representar Hashtag sente o peso É o BDP Pode gritar É de tag sente o peso É o BDP Pode gritar Pra finalizar E pra finalizar M-E-T-R-I-A-L-H M-E-T-R-I-A-L-H Pra vocês que compreendeu É só compartilhar Pra vocês que compreendeu É só compartilhar Pode abraço família Pode abraço família É só compartilhar